Joga a mão no cima e bate na palma da mão Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo Só sei que eu sou eu mesmo Só sei que eu sou eu mesmo E pra mim não é defeito Sou descarado mesmo Se você for embora Vou te abençoar Alô, seu dica! A gente tá na palma da mão E voltando no outro dia o nosso amor é desse jeito Com as brigas com os defeitos Com as brigas com os defeitos Se você for embora Outra vez vou te mostrar Vou te ligar, vou te plorar A gente tá só complicando, namorando, separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito Com as brigas, com certeza Sem por cento de energia É claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você E vamos logo, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou sem vergonha mesmo Pra mim não é defeito É descarado mesmo Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo E se você for embora Outra vez vou se mostrar Chorando pra você Vou te ligar, vou te chorar Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma